Olha só, quem tá com a gente, Mary Pope, Francine Mendes, vem trazer todas as dicas do mundo da economia pra montar esse quebra-cabeça. Fran, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa tarde, Polito. Boa tarde a todos vocês que estão me assistindo hoje. Pô, até vejo uma luz no fim do túnel. Depois de acompanhar essa reportagem, o comportamento anda mudando das pessoas, principalmente em relação a fundos de reserva. Olha, Polito, tem mudado recentemente, sim, as pessoas estão procurando um pouco mais e procuram, sim, agora fazer um fundo de reserva. Por que fazer esse fundo de reserva? Fazer esse fundo de reserva porque a economia tá de um jeito realmente inesperado, né? Hoje nós vimos que em torno de 16% foi o tempo que caiu o poder de compra das pessoas. Então, hoje, as pessoas estão, sim, se preocupando mais. A Tati, eu já me certifiquei, ela é uma das seguidoras do Mary Pope. Então, eu queria convidar vocês também a assistir o Mary Pope e se inscrever no canal pra aprender, sim, a fazer uma reserva de emergência. Mas vem cá, conta honestamente. Quem consegue economizar mais, diante do que você já viu? É o homem ou a mulher? Vocês são mais cautelosas? A gente é mais cautelosa, sim, mas as mulheres conseguem, sim, economizar um pouco mais que os homens. Isso aí tem que também falar no canal direitinho, porque nós, às vezes, a gente vai em busca de informações. Eu acho que, muitas vezes, o homem quer ser mais agressivo, inclusive, na hora de investir o dinheiro. Existem várias alternativas que também são conservadoras. A lista é imensa. A gente pode dar alguns aqui, LCI e LCA, já falamos de debêntures, já falamos do que mais? Letras de crédito, outras modalidades que são melhores que poupança e servem também como fundo de reserva. Não, é verdade. No caso da Tati, é o seguinte. A Tati, ela precisava fazer uma reserva de emergência imediatamente, porque ela não tinha mais dinheiro para absolutamente nada, não sobrava mais nada, zerou o caixa dela. E você, se você não tivesse hoje, ou se você perdesse seu emprego, por quanto tempo a sua reserva conseguiria te sustentar? Você já fez essa conta? Principalmente com as vendedoras, com as profissionais autônomas? Pensa nisso. Chega em casa e pensa. Meu Deus, se eu perder meu emprego hoje, por quanto tempo eu tenho dinheiro para me sustentar? Se a sua resposta for menos de seis meses, você precisa fazer essa reserva de emergência. Como é que faz essa reserva de emergência? Primeiro, você tem que dividir os seus gastos. E eu digo sempre para as minhas meninas que me seguem lá, que a gente divide sempre em potes. Tem o pote dos gastos essenciais, o pote do desperdício e o pote do supérfluo. Os essenciais são aqueles gastos que a gente costuma não fugir. Condomínio, aluguel, IPTU, essas coisas não têm como fugir. Esses são os gastos essenciais. Depois, nós temos o desperdício. Juro, cartão de crédito, coisas que você acaba, no dia a dia, desperdiçando mesmo. Quando você entra no seu armário, por exemplo, no seu closet, você olha lá o monte de consumo que você, o monte de compra que você fez que você não usa, isso é desperdício. Tem que segurar o cartão. Tem que segurar o cartão. E tem o supérfluo. O supérfluo o que é? É aquilo que dá sabor para a vida. Então, quando a gente vai fazer um planejamento financeiro, às vezes as pessoas dizem, tem que cortar o supérfluo. Não, o supérfluo é aquilo que te dá prazer. Aquele cafezinho, aquele sorvetinho no final de semana, o cineminha com o filho, isso é o supérfluo. Então, como fazer essa reserva de emergência? Eu explico lá no canal Mary Pope como fazer, separar esses gastos, separar esses potes. Essencial, desperdício e o supérfluo. Depois que você separa todos esses gastos, você sim começa a verificar o seu orçamento de uma forma diferente. E quando você olha para o seu salário de uma forma diferente, você começa a economizar em várias outras coisas. Eu não gosto muito, Rafa, da palavra economia, porque estimula muito sacrifício. Eu gosto de otimização de gastos. Por que não a gente otimizar os nossos gastos, eliminando desperdício de uma vez por todas as nossas vidas? Mas a gente só consegue isso quando a gente coloca tudo na ponta do lápis. Lá no Mary Pope, eu faço uma planilha financeira e eu mando para vocês. Me manda um direct agora. A gente pode mandar para vocês para começar imediatamente a fazer essa reserva. Tá, fiz a minha reserva. E agora, o que eu faço com essa reserva? Vou botar embaixo do colchão? Não, né? Não vai, né? Não vai botar embaixo do colchão e também não vai botar na poupança, porque aqui a gente já aprendeu que não se coloca mais dinheiro na poupança e nem tão pouco embaixo do colchão. Então, a gente coloca primeiramente lá no Tesouro Direto, que é o primeiro investimento e depois a gente vai otimizando os gastos para daí sim conseguir ter mais investimentos para ter liberdade financeira. Então, reserva de emergência ou reserva de oportunidades, aquele dinheiro que a gente vai guardar, que a gente não pode gastar. É realmente para os imprevistos. A gente sabe que imprevistos sempre podem acontecer. Então, para isso, é essa matéria de hoje. Para chamar a atenção de vocês, para correr lá para o canal agora, Mary Pope, se inscreva no YouTube. Lá eu dou passo a passo de como você vai dividir esses gastos nesses potes essenciais, gasto essencial, o desperdício, o superfluo. Lá dou dicas também para vocês otimizarem todos esses gastos, esses ganhos e a gente mudar o mindset, a cabeça, a forma de a gente pensar em economizar para otimizar os gastos. Adorei esse termo. Vamos, então, otimizar os gastos. Adorei. Obrigado, Fran. Francine Mendes, mais uma vez, ao vivo. A nossa Mary Pope. Segue ela lá no canal, através do Instagram. Ela vai, com certeza, esclarecer mil dúvidas que você tem. Vai te ajudar no caminho das pedras. Porque nada melhor do que ter um dinheirinho sobrando em casa também para os momentos emergenciais. Exatamente, para os emergenciais e depois, lembrando que é só o início, né? Porque depois a gente tem que cuidar, sim, da nossa liberdade financeira investindo em outros produtos. Obrigado, um beijo. Segunda que vem tem mais Mary Pope aqui no Balanço Geral. Até lá.